Hoje eu aceitei o convite do meu amigo Zé Heraldo, consulado da pizza, pra comer uma pizza deliciosa. Tudo bom, Zé Heraldo? Tudo bem, Kleber? Demorou, mas eu aceitei o convite, né? Opa, obrigado por ter vindo. Ô, Zé Heraldo, me fale das promoções que tem aqui no consulado pra você trazer a sua família e os seus amigos de trabalho. Ô, Kleber, pra começar a minha semana, segunda e terça, 20 sabores de pizza por apenas R$ 16,90 cada. R$ 16,90? Aí temos rodinhas de pizza de domingo a quinta por apenas R$ 20,90, né? E sexta e sábado, R$ 22,90. Isso tudo com pizza doce, salgada, suco de laranja, coca, foda, galanais, franja. O refrigerante e água é incluso? Ah, menos água. Menos a água, mas refrigerante é incluso? Tudo incluso. Nesta promoção aqui do consulado da pizza. E você pode pedir a sua pizza também pra sua casa, né? Também. Passa o telefone e o endereço, Eduardo. O telefone é 3222-6275 e o endereço é a Silva Jardim 3563. Semana inteira tem promoção? Semana inteira tem promoção. Rodinhas com pizza com bebê da vontade. O telefone está aí na telinha? Peça agora. Chega rapidinho na sua casa, não é isso? Isso, rapidinho. E agora eu vou comer uma pizza de mussarela. Venha pra cá. Vamos lá.